Oi, oi pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje o vídeo vai ser de passo a passo desse lindo porta-pano de prato de corujinha. Eu recebi aí alguns comentários pedindo a videoaula. Então eu vim aqui mostrar para vocês o jeitinho que eu faço, tá? Já no comecinho desse vídeo eu peço para você deixar o seu like aí se você gosta dos meus conteúdos, porque o like é muito importante aqui para o meu canal, tá bom? E se você ainda não é inscrito, eu convido você a se inscrever para não perder nenhuma novidade. Então vamos lá para a nossa aulinha. Eu vou estar aqui usando sobrinhas, tá? A minha corujinha vai ser aí nos tons de rosa. Eu vou estar usando aqui o barbante número 6 branco, tá? Vou usar também o barbante número 6 rosa bebê e o barbante número 6 pink, tá bom? Aí para fazer o biquinho da nossa coruja eu vou usar essa linha Charme. Essa cor é maravilhosa. a numeração é a 1289 e depois para fazer a florzinha da cabeça da coruja vou usar esse rosa numeração 3182. Nos olhinhos, né? Da coruja vou usar a linha Anne preta e também vou usar aqui uma argola, tá bom? Eu medi ela e ela tem 10 centímetros de diâmetro. Então vamos dar início a nossa aula. Vou iniciar aqui com o barbante branco para fazer os olhinhos da coruja. Vamos fazer um anel mágico e vou fechar aqui já fazendo uma correntinha. Agora eu vou subir aqui mais duas correntinhas que já vai ser o nosso primeiro ponto alto. Vamos fazer aqui dentro mais 12 pontos altos totalizando com essas três primeiras correntes 13 pontos altos, tá bom? Então eu vou aqui fazer os meus e eu já volto com vocês. Prontinho! Aqui dentro do nosso anel mágico já tenho 13 pontos altos. Agora eu posso vir aqui e puxar esse fio para fechar, tá? Vou vir aqui na terceira correntinha e fechar a nossa carreira, tá bom? Agora eu vou subir três correntinhas e vou fazer dois pontos altos em cada pontinho de base, tá bom? Então nesse primeiro ponto alto vamos ter apenas um, porque vai ser no final que vamos fazer mais um ponto alto aqui junto, tá? Para a nossa carreira ela ficar bem fechadinha. Então em cada pontinho de base vamos fazer aqui dois pontos altos, tá? Então eu vou aqui fazendo o meu e quando eu terminar eu volto aqui com vocês. Bom gente, cheguei aqui no final e agora sim naquele primeiro, junto com esse primeiro essas três correntinhas aqui junto vamos fazer mais um ponto alto para completar aí a nossa carreirinha, tá? E vou vir aqui na terceira correntinha e vamos aqui fechar. Já posso fazer uma correntinha e cortar o fio. Prontinho, um olhinho da nossa coruja já tá pronto. Agora vocês vão fazer outro igualzinho esse, tá? Só que não cortem o fio, porque vamos emendar os dois olhinhos. Finalizei aqui a outra parte e agora vamos aqui pegar os nossos olhos, né? Da corujinha e vamos colocar avesso com avesso, tá? Vamos colocar assim. E agora vamos aqui emendar. Eu vou vir aqui nessas alcinhas aqui de fora, tá? Essa daqui e nesse outro vai ser nessa daqui, tá bom? A de fora. E eu vou fazer aqui pontos baixíssimos, olha. Mostrar bem de pertinho pra vocês. Pego aqui a alcinha de fora das duas partes e vou fazer aqui ponto baixíssimo. Fiz um, dois, três, e quatro. Agora sim, você pode fazer aqui uma correntinha e vir cortando o nosso fio. Olha aí como fica, tá? Bem certinho. Agora eu vou vir aqui e vou arrematar esses fios pra não me atrapalhar, tá? Já arrematei aqui tudo certinho. Agora eu venho com meu barbante pink, tá? Vou aqui fazer a laçada inicial. E vou vir aqui nos olhos e vou contar assim, ó. Um, dois, três, tá bom? Nesse terceiro ponto alto, vamos aqui amarrar aí o nosso fio, tá? Faz aí do jeitinho que você preferir. E vou subir aqui três correntinhas. Nosso primeiro ponto alto. Agora naqueles dois pontos, né, da base anterior, vou vir aqui fazendo pontos altos, tá? Olha aí, hein? E já vou laçar aqui, vou vir e passar direto para o outro olho, tá bom? Olha, aqui é onde tá a nossa emenda. Nesse pontinho aqui, que tá livre, eu vou vir direto e fazer um ponto alto. Agora eu vou vir trabalhando pontos altos, tá? Ponto sobre ponto. E quando vocês achar que tá precisando de um aumento, né? Se tiver emborcando, vocês vêm e faz um aumento, tá bom, gente? Não tem muita regra, não. Certinho. Aonde precisar fazer aumento, vocês fazem, tá bom? Eu vou aqui fazer o meu ponto sobre ponto. Nesse próximo aqui, eu vou fazer um aumento para não ter risco, né, de emborcar. Vou terminar aqui de fazer essa carreira e eu volto com vocês. Eu vim aqui rapidinho mostrar para vocês que, olha, tá dando uma emborcadinha, né? Eu já fiz aqui dois aumentos. Então, aqui, eu vou fazer mais um aumento, tá? Dois pontos no mesmo lugar. Onde vocês achar necessidade, faz aí um aumento, tá bom? Olha, gente, eu tô chegando aqui no finalzinho. Falta só um pontinho para a gente já passar direto lá para o outro olhinho, tá? Vou vir aqui nesse último ponto e vou fazer um ponto alto. Olha, aqui já é a nossa emenda. Então, eu vou vir laçar e vou vir aqui no próximo ponto direto e fazer um ponto alto. E vou seguir fazendo pontos altos. E onde vocês achar que precisa de aumento, é só fazer aí o nosso aumento, tá bom? Dois pontos altos juntos. Aqui, eu vou fazer um aumento. Vou finalizar aqui e já volto com vocês. Cheguei aqui no final. Vamos vir aqui na terceira correntinha e finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Tá bom? Agora, eu vou vir aqui direto, sem correntinha nenhuma. Vou laçar. Tá vendo esse primeiro ponto aqui do outro olhinho? Vou vir aqui e vou fazer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Vou vir aqui e contar aqui, ó, um nesse segundo espacinho. Eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, tá bom? Fechando aqui com um ponto baixíssimo, eu vou caminhar mais dois pontos, tá bom? Com pontos baixíssimos. E agora, eu vou virar aqui para o lado do avesso. Vou laçar a minha agulha e vou vir aqui naquele meu primeiro ponto alto e vou fazer aqui dois pontos altos. Juntos, tá? Um, um e dois. Aqui no próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. No próximo, eu vou fazer dois pontos altos. Juntos, tá? No próximo ponto de base, um ponto alto. E no próximo, nosso último ponto aqui, vamos fazer dois. Agora, eu vou vir e vou contar aqui, ó, um, dois. Nesse segundo ponto de base, vamos fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir três correntes, três, e vou fazer seis pontos, um em cada pontinho de base. Aqui já temos um, vou vir aqui no próximo e fazer mais um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Agora, eu vou subir aqui apenas duas correntes. Vou virar o nosso trabalho para o lado direito. Vou aqui laçar o nosso fio. Vou pular esse segundo ponto de base, vou vir aqui no terceiro e fazer um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Laço aqui o meu fio, pulo esse penúltimo ponto, venho aqui no último e faço um ponto alto. Subo três correntes, uma, duas, e três. Viro o nosso trabalho para o lado do avesso. Venho aqui nesse segundo e vou fazer aqui um ponto alto pela metade, tá? Olha, fiquei aqui com três argolinhas. Na minha agulha, vou laçar e vou passar apenas dois, tá bom? Eu não finalizei esse ponto. Aqui no nosso próximo, vamos pular esse penúltimo. No nosso último, vamos aqui fazer um ponto alto pela metade novamente. Agora, eu fiquei com três argolinhas aqui na minha agulha. Agora sim, eu laço e fecho tudo de uma vez, tá bom? Faço aqui uma corrente, já posso cortar e arrematar o meu fio. Faço aqui novamente a minha laçada inicial. Já fizemos aqui uma orelhinha, né? Agora, eu vou vir aqui do outro lado, vou contar seis pontos, tá bom? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou subir aqui três correntinhas. Agora, eu vou virar aqui a minha peça do avesso e vamos continuar fazendo aqui pontos altos, até completar seis pontos altos, tá bom? Já tenho aqui dois, três, quatro, cinco. E seis. Vou subir duas correntes. Vou virar para o lado direito. E vamos, tudo que a gente fez nessa orelhinha, vamos fazer nessa também. Vou pular aqui esse segundo ponto de base. Aqui no terceiro, vou fazer um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Vou pular aqui o penúltimo ponto, vou vir aqui no último e fazer aqui um ponto alto. Subo três correntes. Viro. Novamente, para o avesso. E vamos fazer aqui pontos altos incompletos, tá? Venho aqui no meu segundo ponto e faço um ponto alto incompleto. Eu não finalizei ele. Vamos pular esse penúltimo e no último. Vamos fazer mais um ponto alto incompleto. Fiquei com três argolinhas aqui. Na minha agulha, laço e fecho tudo de uma vez. E já posso fazer uma correntinha aqui, cortar e arrematar. Já arrematei aqui tudo certinho, tá bom? Agora, eu vou vir com a minha linha Charme Amarela. Vocês podem usar barbante também, se não tiverem essa mais fina, tá? Vou fazer aqui a minha laçada inicial. Vou virar aqui a nossa cabecinha. Olha, eu vou vir aqui, vou contar. A partir desse primeiro, vou contar esse. No segundo aqui, eu vou amarrar aqui a nossa linha, tá? E vou subir três correntes. Uma, duas e três. Aqui no mesmo lugar, vou fazer mais um ponto alto. Junto, tá? Vou vir aqui nesse próximo e vou fazer um ponto alto incompleto, tá? Introduzo aqui e vou puxar fazendo ele pela metade. Venho aqui no próximo laço, venho no próximo e vou fazer outro ponto alto incompleto. Olha, agora sim, eu vou passar aqui tudo de uma vez. Venho aqui no nosso último ponto e vou fazer dois pontos altos juntos. Agora, eu vou subir aqui três correntes. Vou virar aqui para o lado do avesso. Vou lançar. E vamos fazer tudo pontos altos incompletos, tá? Venho nesse, faço um pela metade. Nesse aqui do meio, vamos fazer outro pela metade. Estou com três. No próximo, mais um pela metade. E aqui no nosso último, vou fazer mais um pela metade. Tá bom? Olha aí. Ficamos com cinco argolinhas. Agora sim, eu laço e fecho tudo de uma vez. E aqui eu já posso fazer uma correntinha e cortar o nosso fio. Prontinho, gente. Eu já arrematei aqui, tá bom? O nosso biquinho. Agora, eu vou reservar essa peça e vamos fazer os olhinhos da coruja, tá bom? Aquela parte preta. Eu vou vir aqui com a minha linha ane preta, com a minha agulha 1,75, tá? Eu prefiro usar uma linha mais fina e depois, para fazer os cílios aqui, é melhor. Fica mais fácil e mais delicado. Vou aqui fazer o nosso anel mágico, tá bom? Vou puxar aqui e já fazer uma correntinha, né? Travando aí o nosso anel. Vou subir mais duas correntes. E aqui dentro, eu vou fazer mais 11 pontos altos. Totalizando, com essas três correntinhas, 12 pontos altos, tá? Um, dois, três, quatro. Então, eu já posso vir aqui, puxar esse fio para fechar. Não está dando para ver muito bem, mas é um círculo, né? Com 12 pontos altos juntos. Vou vir aqui naquela terceira correntinha inicial, tá bom? E vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma corrente. E agora, eu vou cortar aqui um pedaço bem grande, tá? De fio, para a gente costurar o olhinho lá depois. Então, eu vou cortar mais ou menos esse tanto. E vou reservar aqui, esse olhinho. E vou fazer um outro igualzinho esse, deixando um pedaço de fio, tá bom? Grande aí, para a gente costurar e fazer os cílios da corujinha. Já fiz aqui os dois olhinhos. Vou reservar aqui um. E agora, vamos costurar esse olhinho aqui na cabeça da corujinha, tá? Eu estou usando aqui essa agulha. Ela parece uma agulha normal, só que é um pouquinho a coisa mais grossa. Não é aquela de tapeceiro, tá? Mas você também pode usar aquela que é um pouquinho mais grossa. Que é essa daqui, ó. Essa é um pouquinho mais grossa, que eu uso aí para arrematar os meus tapetes, né? Usar aqui com barbante. Quando o fio é mais fino, eu prefiro usar essa daqui. Agora, eu vou vir aqui, vou posicionar o meu olhinho. Eu não vou cortar e nem arrematar esse fio, porque depois eu vou usar ele para estar arrematando os dois juntos, tá bom? Então, eu vou vir aqui, vou posicionar, olha, bem aqui. Tá vendo, ó? A gente tem aqui a nossa primeira carreira de pontos altos e a segunda. Então, eu vou posicionar ele mais ou menos aqui, porque vamos costurar aqui, ó, os cílios, né? Vamos costurar nessa parte. Então, eu vou colocar aqui, olha, e vou passar aqui o meu fio para o lado de baixo. Esse daqui, eu deixo ele aqui lá baixo para não atrapalhar. Agora, dá para ver certinho aqui, ó, que tem uma linha, né? Separando esses pontos desses, eu vou vir aqui para o lado de baixo, naquela linha. E vou passar aqui a minha agulha para cima. Olha. Bom, fica aqui do lado de baixo, ó, do avesso, né? Não tem, assim, uma coisa muito certa de quanto que pula, mas agora, eu vou vir aqui e pular os dois pontos. E vou introduzir a minha agulha. Venho aqui para o lado de baixo agora. Faço para cima. Agora, eu venho aqui. Esses passos que sobraram, a gente vai vir completando ele depois, tá? Bom, estou aqui, para o lado do avesso. Agora, eu vou fazer aqueles três cilhinhos da coruja. Eu vou vir aqui, ó, tá vendo? Aqui na cabeça do ponto, pelo lado do avesso. Eu vou introduzir a agulha. E vou passar. Volto aqui no pé do ponto. E passo para baixo. Bom? Aqui, novamente, do lado do avesso, eu vou ter que sair aqui bem no meinho, tá? Olha. Aqui no meio. E esse daqui, eu vou colocar um pouquinho aqui para cima. Bem aqui, na cabecinha do ponto também. Novamente, eu venho aqui para o lado do avesso. Agora, aqui, ó, tá vendo? Onde começou esse pontinho? Vou introduzir aqui. E vou vir aqui na cabecinha do ponto aqui em cima. Para finalizar o nosso terceiro cílio. Prontinho? Olha aí. Agora, eu volto aqui no mesmo lugar, pelo lado do avesso. E vamos completar esses espaços vazios, tá? Venho aqui, ó, no início daquela outra ponto. Completo aqui. Aí, pelo lado do avesso, a gente tem que sair aqui, tá? E aí, chegamos aqui onde iniciamos. Passo lá para trás. Bom? Tá aí o olhinho da nossa coruja. Bom, gente, eu fiz aqui o meu segundo olhinho. E vou mostrar para vocês como que eu arremato, tá? Porque nesse segundo olhinho aqui, não gravou direito. Então, olha, tô aqui com a minha linha para trás, tá? E vou passar ela novamente para frente. E agora, aqui nesse círculo, eu vou caminhar com ela até chegar aqui no meio. No preto não dá para enxergar muito bem, mas é só vocês vir aqui e caminhar, tá? Até chegar aqui junto com esse outro fio. Cheguei aqui no meio. Agora, eu pego e vou dar aqui um nozinho, tá? Dar um nó. Vou dar mais um para ficar bem preso. E agora, eu já posso vir aqui e cortar, tá bom? E depois, a gente vai vir aqui colando. Eu prefiro colar, em vez de costurar. Eu colo com o fio de polipropileno, o famoso fio de seda, que eu acho que é melhor, mais fácil, né? Mais praticidade. Então, depois eu passo aqui uns pinguinhos de cola, né? Ajeitando ele no lugar certinho. E fica muito lindo. Agora, vamos pegar a nossa argola acrílica. E o barbante aqui, que eu estou usando, é o rosa bebê, tá? Eu vou fazer aqui a minha laçada inicial. E vou cobrir toda a minha argola com pontos baixos. Então, vamos lá. Vou aqui fazendo pontos baixos em toda a argola. E vou puxando ele para ficar bem juntinho, tá? Para não ficar aparecendo a argola acrílica. Eu vou fazendo aqui o meu. E vocês aí, façam de vocês. E eu já volto para a gente dar continuidade ao nosso porta-pano de prato de corujinha. Olha, já vou aproveitando e escondendo aquele fiozinho, né? Que a gente iniciou. E vou puxando assim, ó. Para os pontos ficarem mais juntinho, mais fechadinho, tá? Prontinho, pessoal. Eu já preenchi aqui toda a argolinha com pontos baixos. Olha, ficou bem preenchido, né? E aqui, eu venho aqui no nosso primeiro pontinho. Vou introduzir aqui a minha agulha. E vou finalizar com um ponto baixíssimo, tá? Aí, a gente ajeita e fica bem certinho. Agora, aqui, eu vou subir três correntinhas. Uma, duas e três. No nosso próximo pontinho aqui de base, não é no mesmo, tá? No próximo, eu vou fazer um ponto alto. Duas correntes. E mais um ponto alto no mesmo lugar. Fica meio apertadinho, mas a gente consegue. Agora, no próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto, tá? Olha. Ficando assim. Um ponto alto, separado aqui num ponto de base. No próximo ponto, um ponto alto. Duas correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. E no próximo ponto, um ponto alto sozinho, tá? Sem correntinha nenhuma, vamos pular aqui três pontos de base. Um, dois, três. No quarto, eu venho e faço um ponto alto. Agora, eu laço aqui. No próximo ponto, vou fazer um ponto alto. Duas correntes. E mais um ponto alto no mesmo lugar. Laço. No próximo aqui, ponto de base, vou fazer um ponto alto. Então, a gente vai tá fazendo lequinhos, tá? Por toda aqui a nossa argola. Vou fazer aqui mais uma vez com vocês. Vou laçar. Vou pular três de base. Um, dois, três. No quarto, faço um ponto alto. Laço. No próximo, um ponto alto. Duas correntes. Uma, duas. No mesmo lugar, mais um ponto alto. Laço. No próximo ponto de base, vamos fazer um ponto alto. Tá bom? Então, vamos fazer assim lequinhos, tá? Por toda a nossa argola. É sempre pulando aqui de separação, três pontinhos. Ao chegar aqui no final, se caso faltar ou se sobrar, vocês aí, dá um ajuste, tá? Se precisar pular mais ou se pular menos. A hora que eu estiver chegando aqui no final, eu venho finalizar pra vocês mostrando como eu faço, tá? Cheguei aqui no final. Só falta eu fazer mais um lequinho, tá? Então, vamos lá. Vou pular aqui os três. Fazer o meu ponto alto. No próximo, um ponto alto. Duas correntes. No mesmo lugar, mais um ponto alto. Aqui no meu próximo, eu vou fazer mais um ponto alto. Olha, e me sobrou aqui quatro pontos baixos, tá? Então, eu já posso vir aqui na terceira correntinha daquelas que subimos, né? E vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Olha aí. Vou bem certinho, né? Então, aqui no finalzinho, ou se sobrar mais ou menos, tá? Vocês vão ajustando e distribuindo esses pontos, tá? Ou se sobrar só dois aqui, vocês podem fechar aqui normalmente, tá bom? Então, vamos aqui dar continuidade. Eu vou caminhar aqui até no meu meio com pontos baixíssimos, tá? Vem aqui nesse próximo, faço um ponto baixíssimo. E aqui no meio, um ponto baixíssimo também. Agora, vamos fazer leque sobre leque. Vou subir uma, duas e três. Vou fazer aqui mais dois pontos altos, ficando ao total com três pontos altos. Faço duas correntes. Vou dar uma puxadinha aqui pra caber todos os meus pontos. E vou fazer mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Vocês viram que a diferença é que nos leques anteriores, fizemos dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos, né? E nesse aqui vai ser de três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Agora, sem correntinha nenhuma, vou laçar aqui e vou vir direto dentro do próximo leque e vou fazer o meu lequinho, tá? De três pontos altos. Duas correntes. E mais três pontos altos aqui no mesmo leque. Laço, sem correntinha nenhuma, vou aqui pro próximo leque e vou fazer mais um leque. De três pontos altos, duas correntes e mais três pontos altos. Então, é basicamente isso, não tem segredo. É só fazer leque dentro de leque por toda a carreira. E pra finalizar aqui, eu volto com vocês. Bom, gente, eu já fiz aqui o meu último leque, agora eu vou finalizar a minha carreira, vindo aqui na terceira correntinha e fazendo um ponto baixíssimo, tá? E olha aí como que fica aqui a nossa argolinha, fica bem linda, né? Aqui agora, eu vou subir três correntes. Uma, duas, três. Venho aqui no meu segundo ponto do leque e vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Aqui dentro do meu leque, eu vou fazer apenas um ponto alto. Nesse próximo ponto aqui, mais um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Então, a gente caminhou aqui todo com um ponto alto, tá? Venho aqui no meu próximo leque, nesse primeiro ponto, e vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Aqui no próximo, mais um ponto alto. Chegamos aqui naquelas correntinhas do meio. E aqui dentro, eu vou fazer mais um ponto alto. Aqui, em cima desse ponto alto, vamos fazer outro ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. E aqui no próximo, um ponto alto também, tá? Aqui vai ser onde a gente vai colocar a cabeça da corujinha, tá? A gente vai subir aqui com pontos altos, pra depois vir colando a cabeça da corujinha. Agora, eu vou subir aqui três correntes. Que significa o nosso primeiro ponto alto. Vou virar o meu trabalho para o avesso. E vou seguir fazendo ponto alto em cima de ponto alto, tá? Vou fazendo aqui. Eu não contei pra vocês quantos pontos altos deu. Então, vamos lá contar. Foi um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, tá? Então, aqui, nessa segunda carreira, também temos que ter quatorze pontos altos. Vou fazer o meu aqui. Façam aí o de vocês. Já cheguei aqui no final da minha segunda carreira. Terminei ali com quatorze pontos altos. E agora, eu vou subir mais três correntes. Três. Vou virar para o lado do direito. E vou fazer mais três carreirinhas, tá? Com quatorze pontos altos. Ao total, temos que ter cinco carreirinhas iguais a esta, tá? Eu vou fazer aqui a minha e volto com vocês. Não vou fazer com vocês, porque senão o vídeo fica muito longo, tá bom? Já fiz aqui as minhas cinco carreiras de pontos altos. Agora, vamos começar aí as nossas diminuições, tá? Vou subir aqui três correntinhas. Uma. Duas. E três. Vou virar aqui para o lado do avesso. E aqui, vamos começar a fazer as diminuições. Vou laçar. Venho aqui no meu segundo ponto. E vou fazer um ponto alto pela metade, tá? Olha, eu laço aqui. Passo apenas dois. Fico aqui com duas argolinhas. Venho aqui no próximo. Introduzo aqui a minha agulha. Puxo. E passo apenas dois. Olha aí, fiquei com três argolas aqui na minha agulha. Agora, eu laço e passo tudo de uma vez. Então, fizemos aqui a nossa primeira diminuição. Venho no próximo. Faço. Um ponto alto. No próximo. Um ponto alto. Aqui no próximo. Mais um ponto alto. E aqui, vamos fazer mais uma diminuição. Laço. E vou fazer um ponto alto pela metade, tá? Olha, só passo uma vez. Venho aqui, laço. Introduzo aqui a agulha. Puxo meu fio. E vou passar só nessas duas primeiras argolinhas. Olha aí. Ficando com três novamente. Agora, laço. E passo tudo de uma vez. Vou no próximo e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E aqui no próximo, mais um ponto alto. Agora, eu vou fazer mais uma diminuição. Venho aqui, puxo o meu fio. Passo somente em duas argolinhas, né? Fazendo o meu ponto pela metade. Venho no próximo e faço mais um ponto alto pela metade. Agora, sim, eu laço aqui e passo tudo de uma vez. Laço e faço aqui meu último ponto alto. Bom, agora eu subo aqui mais três correntinhas. Viro o meu trabalho. Aqui agora, para o lado do direito. E vamos aqui fazer mais uma carreira com as nossas diminuições, tá? Venho aqui no próximo, espacinho. Vou fazer um ponto pela metade. No próximo, mais um ponto pela metade, tá? Agora, eu fecho tudo de uma vez. Vou fazer um ponto alto, mais aqui um ponto alto. Venho aqui no próximo e vamos fazer uma diminuição. Venho aqui e faço um ponto alto pela metade. E no próximo, mais um ponto alto pela metade. E agora, eu fecho tudo de uma vez. Venho no próximo. Faço um ponto alto. E aqui nesse próximo, vamos fazer um ponto alto pela metade. E aqui, mais um ponto alto pela metade. Agora, fecho tudo de uma vez. Aqui no nosso último, vamos fazer um ponto alto. Então, ficamos aqui com um, dois, né? Porque como fechamos esses dois pontos juntos, ele vai contar como apenas um ponto, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tá bom? Bom, gente, eu peguei aqui a minha corujinha, a cabecinha dela, pra gente medir, pra ver se não vai tá passando muito. Eu venho aqui e posiciono ela. Olha. Então, agora, ao invés de fazermos uma carreira de pontos altos, vamos fazer uma carreira de meio pontos altos, tá? Pra não ficar mostrando muito aqui. Vamos aqui subir duas correntes. Uma e duas. Vou virar para o lado do avesso. E agora, só vou fazer meios pontos altos em cima de cada espacinho desse. Lá no final, eu tenho que ter oito meios pontos altos, tá bom? Olha, o meio ponto alto, a gente laça, introduz aqui, puxa e passa tudo de uma vez, tá? Laço, puxo e passo tudo de uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 meios pontos altos. Agora sim, eu posso vir aqui, fazer uma correntinha e cortar o nosso fio. Agora, eu vou fazer a minha argolinha pra pendurar, né? O porta-pano de prato com o próprio barbante, tá bom? Se você aí tiver uma argolinha acrílica, pode usar sem problemas. Mas aqui eu não tenho. E eu gosto bastante de fazer essa de barbante, eu acho que ela fica bem firminha também. Eu venho aqui, ó, nesses meus três dedos, vou segurar aqui com o dedão, tá? E vou passar aqui o barbante por várias vezes. Passei 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Nessa sétima, em vez de eu passar assim, eu vou cruzar, tá? Como se fizéssemos o anel mágico. Cruzei e segurei aqui com o meu dedinho. Aí, eu venho com a minha agulha e puxo esse fio aqui, que a gente cruzou, como se fosse um anel mágico mesmo. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo, tá? Uma correntinha. Olha aí. Agora, vamos fazer pontos baixos por toda essa argolinha aqui, tá? Como se fosse argola acrílica mesmo. É só ir fazendo os pontos baixos. Não tem uma regra certinha de quantos pontos deve ser, mas eu vou fazendo. E vou puxando assim, ó, pra ele ficar bem durinho, tá? Então, vai aí fazendo os pontos baixos, puxando, pra ficar bem firme. E quando eu terminar, eu venho aqui mostrar pra vocês. Bom, gente, já fiz aqui a minha argolinha, passei todos em ponto baixo, tá? Aí, a gente vai ajeitando ela, ela ficou bem firme. E eu venho aqui no meu primeiro ponto baixo e vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo, tá? Olha aí. Agora, eu pego o que a gente acabou de fazer e vamos emendar essas duas partes, tá? Vamos emendar com pontos baixíssimos. Eu venho aqui no meu primeiro pontinho alto, vou introduzir aqui, sempre pegando essa alcinha de fora. Lembrando que, olha, ele tá para o lado direito, tá? E a minha argolinha também. Tanto dessa peça, quanto dessa, vamos pegar essas argolinhas aqui de fora. Passei ali, vou puxar e fazer um ponto baixíssimo. Venho aqui no meu próximo ponto baixo, introduzo. Venho aqui no próximo ponto, pego a argolinha de fora, vou passar e fazer um ponto baixíssimo. Então, venho aqui no próximo, nessa outra argolinha, vamos passar e fazer pontos baixíssimos. Vamos vindo aqui, ó, e fazendo tudo pontos baixíssimos, tá? Até chegar no final da minha carreira. Passei aqui até no meu último pontinho, tá? Agora, eu faço uma correntinha. E já posso ver e cortar o meu fio. Puxo aqui. Prontinho. É só a gente vir aqui agora e arrematar, tá? Passa esses fiozinhos aqui para trás. Ou vocês podem arrematar aqui mesmo, porque a gente vai colar a cabecinha da nossa coruja, né? Assim, ó. Lembrando que eu não colei os olhinhos ainda. E aí, os fios que tiverem aqui não vai aparecer, tá bom? Então, eu vou arrematar o meu e já volto com vocês com a cabecinha aqui colada para a gente fazer a florzinha que vai aqui na cabeça da coruja. Já arrematei, já colei tudo aqui certinho, tá bom? Olha, eu colei com o fio de polipropileno, mas vocês podem colar com cola quente, costurar mesmo, né? Ou com aquela cola própria para tecido, tá? Mas eu gosto muito do fio de polipropileno. Acho ele bem confiável. Não solta, fica bem preso, tá bom? Então, agora vamos aqui fazer a florzinha que vai aqui na cabeça da coruja. Vou estar aqui usando o meu fio rosa da linha Charme, tá? E a minha agulha, essa daqui, é a número 3. Então, vamos lá. Deixa eu puxar aqui um pouco de fio. Eu vou fazer aqui o meu anel mágico. É uma flor bem simplesinha. Vou fazer aqui o meu anel mágico. Vou aqui fechar fazendo uma correntinha, tá? Vou subir aqui mais uma correntinha, porque essa primeira correntinha vai significar o nosso ponto baixo. Fiz mais uma correntinha. E aqui dentro eu vou fazer 3 pontos altos. Um. Dois. E três. Vou fazer uma corrente, venho aqui, o meu anel mágico, e vou fazer um ponto baixo. Faço uma corrente, e faço mais 3 pontos altos. Três. Uma corrente, e faço agora um ponto baixo. Então, já temos aqui 2 pétalas da nossa flor. A nossa flor tem que ter 5 pétalas, tá? Vou fazer mais uma com vocês. Uma corrente, e vou fazer 3 pontos altos. Um. Dois. E três. Faço uma corrente, e venho aqui na minha argolinha, e faço um ponto baixo, tá? Deixa eu dar uma puxadinha. Agora, eu vou fazer mais 2 pétalas, iguaizinhas essas, que eu acabei de fazer, e já volto aqui com vocês. Bom, gente, eu já fiz aqui as minhas 5 pétalas, tá? Ó, esse negocinho preto aqui na minha unha, é do fio de polipropileno, tá? Agora, vamos vir aqui naquela primeira correntinha lá, que fizemos, e vou fazer aqui um ponto baixíssimo, tá? Faço uma correntinha, e já posso vir aqui e cortar o meu fio. Tá pronta aqui a nossa flor. Agora, a gente vem aqui e pega esse fiozinho do meio e fecha ele, tá? Pode puxar bem. E agora, é só vir aqui arrematando esses dois fiozinhos, e ajeitando aqui a minha florzinha, porque ela fica meio enrosgadinha, né? Aí, você ajeita. Se vocês quiserem, pode colar aqui uma meia pérola bem pequenininha, só pra dar um charme, tá? Mas vocês viram que é uma flor bem simplesinha. Agora, eu vou arrematar, colar aqui a minha meia pérola e colar lá na cabeça da minha corujinha. Agora sim, a nossa corujinha tá finalizada. E, gente, olha que lindeza que fica. Colei aqui a florzinha, a meia pérola, tá? E olha que delicadeza. Não é um porta-pano de prato difícil, ele só é muito detalhado, né? E eu achei que fica muito lindo nesse rosa, ficou perfeito. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o marronzinho que eu fiz. Olha que fofura, gente. Muito lindo, né? Esse daqui, a cabecinha parece que tá um pouquinho maior porque eu fiz aqui com o mesclado da barroco. E esse daqui eu fiz com barbante normal, tá? Então, o fio barroco ele é um pouquinho mais grosso, né? Mas os dois aí ficaram muito lindos, né? Deixa eu mostrar aqui as costinhas deles. Olha como que fica aqui nas costas. Tá? Fica bem bonitinho também. Amei aqui vir fazer o passo a passo pra vocês. espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, deixa aí seu like pra mim, pra me ajudar, pra me incentivar. E se você deixar seu like, o YouTube entende que você gosta dos meus vídeos e vai estar entregando os meus vídeos para mais pessoas, tá bom? Deixa aí seu comentário também, falando o que acharam dessa videoaula. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, eu convido você a conhecer o meu cantinho. Clica aí na opção todas, ativando o sininho pra ficar sempre por dentro de todas as novidades. Eu já ia me esquecendo, o valor aí que vocês podem estar vendendo, né? Cada porta-pano de prato desse é entre 15 a 25 reais, tá bom? Depende muito do valor que você paga no seu material, tá? No seu barbante. Então, entre 15 a 25 reais vocês podem estar vendendo esse porta-pano de prato sossegado. Então, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!